Viva Melhor Programa Manhã na Rio Bem, queridos ouvintes do programa Manhã na Rio e especialmente do quadro Viva Melhor, eu sou o Valdir Cruz e esta semana nós vamos conversar um pouco sobre autoestima, autoconfiança. O que podemos fazer para construir uma boa autoestima, para construir uma boa autoconfiança. Sem esses quesitos, fica difícil termos uma boa qualidade de vida. E a nossa autoestima, normalmente, é um conceito ou uma noção do valor que nós temos de nós mesmos. Mas isto pode ser afetado por diversos fatores, como a saúde física, a saúde psicológica, como eventos negativos da vida, como, por exemplo, perder o emprego, perder um marido, uma esposa, um namorado, um relacionamento, enfim, um relacionamento mal sucedido. Tudo isso pode afetar a nossa autoconfiança, Por consequência, a nossa autoestima. Na grande maioria das vezes, para melhorar a autoconfiança ou autoestima, é necessário resolver algumas situações pendentes, principalmente relacionadas ao nosso passado. Que normalmente essas questões pendentes, minam o nosso bem-estar, minam a nossa paz de espírito. Então é preciso que a gente tenha consciência e olhe para trás e veja lá o que que está pendente. O que que eu não resolvi? O que que falta resolver? E fazer as pazes com esse passado. É fundamental que façamos as pazes com o nosso passado. Porque, de uma maneira geral, o passado, o nosso passado, não é tão tranquilo, tão limpo, tão claro, como gostaríamos. Todos cometemos erros em alguma época do passado. Nesta vida, em vidas anteriores, enfim, mas o fato é que cometemos erros. Então, precisamos voltar lá, não para nos punir, mas para fazer as pazes com esse passado que, às vezes, nos atormenta. E falando desse passado, às vezes, essa baixa autoestima pode ter sido profundamente enraizada ou ter as suas origens numa experiência traumática infantil, por exemplo. E muitas das situações podem gerar um trauma. Não estou afirmando que todas gerem, mas podem gerar traumas. Como, por exemplo, a separação da criança com as suas figuras parentais. Com o pai, com a mãe, com aquelas pessoas que ela ama. A negligência ou o abuso, esse abuso pode ser emocional, pode ser físico, pode ser sexual. Infelizmente, ainda temos, nos dias atuais, muitos abusos sexuais de criança. Isto, sim, eu posso afirmar. Gera um trauma muito grande. Eu não conheço ninguém que tenha sofrido algum tipo de abuso sexual que não tenha ficado com um trauma. Todas as pessoas que sofreram isso ficaram, normalmente, com algum trauma. E se você acha que isso é um problema particular para você, então é preciso que você procure ajuda. Essa ajuda é fundamental, porque, muitas vezes, nós não conseguimos resolver isso sozinho. Então é preciso que você procure um profissional, principalmente um profissional de saúde mental. Um psicólogo, um psiquiatra, de preferência um psiquiatra que tenha conhecimentos psicanalíticos, onde ele vai te ouvir, onde ele vai sentar para te ouvir e, aí, sim, conversar com ele. Porque a terapia, e a terapia aqui no sentido mais amplo da palavra, pode ajudar e ajuda muito na maioria das vezes. E quando falamos desse passado de infância, não estamos falando só neste. Falamos também num passado, para as pessoas que acreditam no processo de reencarnação, e passado mesmo de vidas passadas. Os traumas emocionais, eles não se resolvem por si mesmos. Os traumas emocionais passam de vida para vida, de reencarnação para reencarnação, até que eles sejam tratados. Eles não se curam por si mesmos se não forem tratados. Então, buscar essa ajuda é, com certeza, fundamental para isso. E ter certeza que você pode, com esta ajuda, ter uma melhor qualidade de vida. Infelizmente, a terapia, o aconselhamento, pode ser difícil. E, às vezes, pode provocar ou pode provar não eficaz, não eficiente, não adequado para todas as pessoas. E aí, é uma questão de adaptação, de empatia. Se você não gostou de um, se não deu certo com um, busque outro, procure outro. Procure pessoas, por exemplo, que tenham o mesmo juízo de valores que você faz, em aspectos de religiosidade, de espiritualidade, de crenças. Isso facilita a pessoa a te compreender, te entender. Evidentemente, que a eficácia dessa terapia está relacionada com a gravidade da situação, da situação vivida, e igualmente com a abordagem que esse profissional estiver praticando. Lembramos que não estamos aqui pregando que a terapia precisa estar associada a uma religiosidade. Não é isso. Mas é preciso que o profissional psí, psicólogo, psiquiatra, respeite, entenda, aceite a crença, a filosofia daquela pessoa que está sofrendo. Ela chega ali sofrendo e diz que tem uma crença X ou Y. E o profissional precisa utilizar isso a favor do paciente. Precisa ser mais uma ferramenta, mais um instrumento que ele vai utilizar para ajudar essa pessoa. Uma técnica pode ser muito eficaz em alguns cenários considerados traumáticos ou angustiantes por parte de quem sofre. É a ressignificação. Uma das técnicas muito eficaz é a ressignificação dos acontecimentos passados. Eu preciso voltar lá no passado. Eu preciso... E quando a gente voltar, por favor, gente, isso aqui está entre aspas, essa palavra, né? Ninguém vai voltar no passado. É eu pensar, eu relembrar, mesmo que seja num processo de terapia, num processo de relaxamento, enfim, mas que você possa relembrar, que você possa buscar no seu inconsciente essa dificuldade e ressignificar, repensar tudo isso, dar novos significados, novos valores para essa situação. A pessoa é conduzida às memórias negativas do seu passado, sendo orientada a dar um novo significado ou impacto do seu sofrimento, curando alguns dos seus sentimentos ou pensamentos negativos. Lembramos de novo, voltar nesse passado aí é, por exemplo, num processo hipnótico. Não aquela hipnose de palco, onde a pessoa come cebola e diz que é maçã. Não é essa a ideia. A pessoa precisa estar consciente, estou vivendo, estou percebendo, estou consciente de mim mesmo, mas ela precisa estar num estado de ampliação de consciência. Ela precisa ter a consciência ampliada para entender isso e poder, a partir daí, ressignificar todo aquele sofrimento ou toda aquela situação que ela passou. Então, ela precisa rever, modificar, modificar valores, ver o objetivo, o que ela pode aprender com aquilo. É importante você olhar para trás e aprender com os seus erros ou com os erros dos outros, mas é importante aprender isso. Nós estamos fechando aqui o nosso tempo hoje, segunda-feira. Amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, nós vamos continuar conversando sobre esse tema com você. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta novamente. Um abraço e até lá.